Essas pessoas são mais íntimas do Senhor, porque o Senhor que se aproximou delas, ou porque elas se aproximaram do Senhor? Saber, olha, todos nós sabemos, né? Vocês responderam muito bem, mas eu quero perguntar, quem aí é íntima do Senhor? Ou é íntima do Senhor? Saber, todo mundo sabe a resposta, tá vendo? Muito fácil. A gente sabe, mas não se dispõe. A gente sabe, mas não reage. Irmãos, chegou o momento de reagir. Como nós nos preparamos para reinar? Reagindo. Obedecendo. Tomando a palavra. Permitindo que a palavra opere. Aceitando a palavra. Fazendo a vontade de Deus. Não adianta só saber. Tem que reagir. Tem que se dispor. Por que o Senhor escolheu, por que Deus escolheu Maria e José? Por causa dessas características. Irmãos, não pensem que é preciso ser espiritual. Nós temos que reagir. Se nós reagirmos, nós vamos crescer. Quando que nós vamos reagir? Irmãos, nós sabemos tanto da palavra de Deus. Mas nós não praticamos. Muito conhecimento em nossa mente. Por isso, que em Mateus capítulo 3, quando João Batista, que foi o precursor do Senhor, ele começa a falar, ele diz, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós temos pecados. Nós temos atos pecaminosos. E eu creio que por esses atos pecaminosos, nós pedimos perdão. Certo? Mas nós também temos uma vida da alma muito forte. Nós temos uma vontade própria muito forte. Nós não reagimos à palavra de Deus. Quantas vezes nós pedimos perdão? Por causa da nossa teimosia. Nossa mente obstinada. Nosso apego à nossa própria vontade. Onde está esse arrependimento? Nós somos intocáveis. Você pode falar de mim, mas não toque em mim. Nós já pedimos perdão por isso? O reino está próximo. Nós precisamos de arrependimento. Precisamos de uma mudança de vida. E a palavra do Senhor é esse e forte para nós. Amor do Senhor é esse arrependimento. O reino está no Brasil. E a palavra do Senhor é o próximo. Amor do Senhor é esse e forte para nós. Amor do Senhor é o 있으면se ohaná. E a pessoa é a carертagem. Obrigado.